Ratanabá, a cidade perdida da Amazônia. Bom, mais uma cidade será perdida pela Amazônia? Mais uma cidade descoberta será pelos cientistas, pelos pesquisadores? Porque andam falando aí nas últimas semanas, em todos os sites, na TV brasileira. Enfim, só falam nisso nessa cidade perdida. Mas será que realmente é real ou não é? Bora lá, que eu vou te contar nesse vídeo. Vai rapaziada, tranquilo, meu nome é Gustavo Henrique. E voltamos aqui com o canal depois de muito tempo mesmo. Voltamos, beleza? E agora eu vou tentar voltar com tudo aqui com os vídeos pra vocês. E bora lá, porque ó, já vim aqui com uma informação pra vocês daquelas que eu gosto de fazer, aqueles de mistério, de coisarada. E vocês estão ligados como é que é o clima aqui. Pensem só, capital de cada estado existe. Mas imagina só a capital do mundo. Exatamente isso, o que essa cidade de Ratanabá promete ser. Pelo menos é o que se parece ali, segundo alguns cientistas, alguns pesquisadores que acabaram vendo aí, descobrindo essas informações há alguns dias atrás. A história de Ratanabá, a cidade escondida, a cidade perdida pela Amazônia. Mais uma delas, mais uma de muitas que já foram achadas e vem achando ao longo do tempo muitas e muitas e muitas, uma atrás da outra. É sobre a existência de uma cidade futurista. Guarda a suposta capital do mundo. Imagina só, todos os seus estados, cada estado brasileiro e de outros países também, tem sua capital. Imagina uma capital mundial. Mundial. Imaginem, tem muitos países mesmo aqui dentro do mundo. Não só o Brasil, mas tem muitos outros países. Imagina uma capital só pra controlar o mundo inteiro. É muita coisa, gente. É uma cidade aí com um papel muito fundamental, muito importante. De acordo com a teoria, segundo cientistas, segundo pesquisadores, existe uma rota de túneis subterrâneos que se estenderiam por toda a América do Sul. Toda essa América do Sul aqui, que um dos países aqui que regem, né, que formam aqui o sistema da América do Sul é o Brasil. E se ligariam também a uma cidade futurista. Então, na verdade, todos esses países aí que compõem a América do Sul acabariam participando dessa rota de túneis subterrâneos. E o que ia acontecer com todos esses países ali que ficam na América do Sul e que iam ter rotas subterrâneas? Acabariam se ligando a essa cidade futurista, que no caso é Ratanabá, essa cidade perdida, futurista da Amazônia. Muito top, né, galera? Supostamente também a mais desenvolvida do mundo, a mais rica, como jamais visto anteriormente. Por isso que é uma cidade futurista, vem com tudo mesmo, vem com muitas coisas futuristas que a gente nem imagina hoje, aqui no presente, no momento em que estamos gravando esse vídeo, e em qualquer momento aí, o que vem pelo futuro. Segundo eles, essa capital do mundo, vamos dizer assim, em todo esse vídeo, teria existido há mais de 400 milhões de anos atrás. E hoje está enterrada ali, entre dentro do Mato Grosso, na Amazônia Brasileira, aqui do Brasil, do nosso país. A teoria também acaba especificando, né, acaba dizendo ali, uma dessas entradas desses túneis estariam escondidas ali dentro do Forte Príncipe da Beira, que fica localizado no município de Costa Marques, lá em Rondônia. Essa cidade de Ratanabá, seria até mesmo um império, né, como eu falei pra vocês, uma cidade futurista, um império futurista, tudo ali dentro seria futurista, seria uma cidade dos sonhos, vamos dizer assim. Ou também que qualquer pessoa nunca imaginou que fosse existir. Seria um império ali, como eu estava dizendo pra vocês, fundado pela civilização Múrio. Supostamente, segundo os cientistas, a primeira civilização aqui que veio pra Terra, e que habitou há cerca de 600 milhões de anos atrás. Então faz muito, 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 muito tempo pra caramba. Esses povos também seriam responsáveis por construírem o caminho de Pibiru, Pia Biru, que liga a cidade perdida. Não sei que cidade que é essa, aonde que fica. Não sei se é brasileira, também vou estar colocando aqui pra vocês. Não me lembro agora de cabeça. Mas essa cidade, ela estaria sendo ligada, né, estaria conectada ali pela estrada, a cidade perdida, a cidade futurista da Amazônia. Ela estaria escondida atualmente, agora, entre essas três pirâmides, na região entre o Amazonas, o Pará e o Mato Grosso. Os túneis que interligam aqui os pontos da América do Sul, supostamente não estariam apenas ligando partes da região aqui, só dessa região aqui da América do Sul, mas outras partes também, América Central, América Sudoeste, América Sudeste, enfim, tem várias Américas, onde até mesmo grandes líderes estariam realizando encontros para discutir sobre destino de riqueza, que a Amazônia estaria supostamente também escondendo mais isso. Fora essas cidades perdidas aí que a Amazônia já vem escondendo há muito tempo e agora estão descobrindo de pouco em pouco e cada vez vai descobrindo mais, ela também estaria escondendo esse destino da riqueza da Amazônia. Bom, mas isso aí tudo que eu falei aqui sobre essa cidade perdida, será que tudo isso é real? Será que faz sentido? Ou será que é mais uma fake news? Mais uma notícia aí que eles acham, supostamente, que pode ser, mas que não tem nenhuma prova concreta ali que diz que realmente é aquilo? Bom, temos um detalhe aqui que não fecha no meu raciocínio, não fecha aqui, a gente não consegue especificar se realmente dizer se isso é verdadeiro, porque, ó, pensa comigo. Primeiro detalhe que nos chama muito a atenção nas postagens sobre Ratanabá, essa cidade perdida na Amazônia, são as datas que acabam sendo utilizadas ali nas postagens. Em alguns textos até mesmo estaria escrito que a civilização teria existido há 350, 450 e até 600 milhões de anos. Muita coisa, né, gente? Como é que estaria ali numa publicação uma data utilizada assim? No máximo um ano, dois anos, três anos, mas assim, milhões de anos? É meio suspeito. Isso não faz o menor sentido no ponto de vista da história geológica de alguns pesquisadores e de até alguns especialistas que acabaram vendo isso aí. Para se ter ideia, galera, só para vocês terem uma noção, nem os dinossauros, onde existiram há mais de 350 milhões de anos, nem eles existiam há 350 milhões de anos atrás. Imagina isso aí. Nossos ancestrais, povos lá mais antigos, viveram há mais ou menos 6 milhões de anos. Mas a nossa espécie mesmo aqui, o Homo sapiens, sapiens aqui, humano de toda a civilização humana existente nesse planeta, nesse mundo, surgiu há 350 mil anos atrás. Lá na AFI, falou um especialista sobre isso, que acabou reparando e pensando nesse detalhe. Ou seja, acaba tendo um erro de cálculo. Pelo menos, agora eu vou ler aqui, hein? 349 bilhões e 650 mil anos nessa história. Se alguém falasse que existiram cidades na Amazônia há 3 mil anos atrás, eu até pensaria que era uma questão para tentar entender melhor e pesquisar. Agora, uma civilização há 350 milhões de anos, não existe a menor possibilidade disso. Não existe. É surreal. Falou o arqueólogo. Então, ele mesmo que disse com as próprias palavras que não tem como, que houve ali algum erro, alguma falha na hora do cálculo, alguma falha na observação. Segundo ele, segundo os estudos que ele tem, que ele possui, tudo isso não passaria de apenas um mal entendido e não teria possibilidade de ter, de ter existido. Bom, galera, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado aqui. Falei um pouquinho sobre essa cidade de Ratanabá que eu acabei vendo aqui. Que, ó, não sei se foi... Tem algumas postagens que estão aqui há 14 dias atrás, há 12 dias atrás. Tem algumas outras postagens de junho, que são bem recentes, de que mais uma das cidades, das várias e muitas que já foram encontradas aí, perdidas pela Amazônia, teria sido encontrada agora novamente. E essa cidade de Ratanabá foi a vez dela agora. E eu vim aqui e resolvi trazer aqui pra vocês. Deixei aqui também a palavrinha, o que o próprio arqueólogo, o cara que entende daquilo ali, acha sobre isso. E foi isso tudo que ele falou, que ele acabou ali se explicando e dando sua opinião sobre aquilo. Pode ser, não pode ser? Aí eu acho que tem que ter mais estudos dos cientistas. Tem que analisar bem, né? Tem que descobrir todo esse mistério aí. Porque eu acho... O que vocês acham? Será que tem mais cidades perdidas pela Amazônia ou não? Bom, mas fiquem aí ligadinhos no canal, se inscrevam, deixem seu like e, por favor, ativem o sininho, porque agora vai ter vídeos toda semana. Não sei ainda se eu vou continuar com dois vídeos igual era antes, com um vídeo. Não sei, mas toda semana agora vai ter vídeos. Em breve vou divulgar aqui no canal mais. Que a gente vai voltar aqui. Se tiver mais alguma cidade perdida, a gente volta aqui falando em outro vídeo. E aí dá-lhe trabalho mais, principalmente pra esse arqueólogo aí falar que isso não é, que isso é... Enfim, haja opinião de cientistas e especialistas. Porque realmente eu fiquei três meses parado. Acabei me desanimando, mas agora voltei com firme, firme e forte. Foco aqui. E também agora tô com outro canal, galera. Isso aí. Eu não estive parado por todo esse tempo. Tava me dedicando a um canal secundário aí, um canal de vlog. Que, inclusive, se vocês tiverem interesse, o link vai estar aqui, ó, na descrição. No primeiro comentário fixado pra vocês. Vão lá, se inscrevam. Dá aquele apoio, aquela moral lá no meu canal de vlog. Tá muito massa. Tô postando vídeo todos os dias lá. Até mesmo por isso que eu estava todo esse tempo aí parado, reorganizando os dias de postagem. Mas segura aí, que agora vem, ó... Vem uma enxurrada de conteúdos, de vídeos aqui pra vocês. Fiquem ligadinhos, porque logo, logo aí, ó... Nossa, tem muito vídeo pra caramba pra gente fazer. Esse ano aí, quero chegar a 5 mil ou a 10 mil inscritos. E vamos lá com tudo que a gente consegue. Valeu, galera. Aguardem o próximo vídeo. E até mais. Tchau.